SIMPSON GAMER Todo mundo preparado? Preparado Vamos lá então Vamos lá então Carregando? Ae! Minha matinha amarelinha Personalizei hoje Deixa eu ver aqui Mas é personalizada elas? É a minha é? Marquinho Vou estar apostando Milão aqui O do Wesley ta da hora bicho Parecendo um homem de preto E vamos lá Vamos embora Buzina ai galera Nossa essa corrida é É terrível cara Nossa essa corrida aqui Nossa essa corrida aqui Porra velho Essa é a corrida Olha Eu já fiz essa corrida que eu não tenho nem noção Porra Hum Passei vazado Tem um que ta ali na frente ali É você Marquinho? Nossa! Nossa! Mas ta muito difícil passar ali cara O que é isso? Que isso? Eita! Olha Eu já fiz essa corrida muito tempo atrás cara Essa corrida é difícil cara Ah! Nossa! Vamos ver Vamos ver Vamos ver Caramba O Marquinho ta aqui com a moto amarela também Opa! Essa moto ai é do homensidson cara Ai! É mesmo? Nossa! To agarrado aqui atrás de você cara Quem passou na frente lá? O Kenzo viciadinho Que isso Kenzo? Ah! Ah é! Agora é a parte que eu vou ficar meia hora aqui Ah! Que que isso? Onde é que eu caí aqui cara? Sacanagem Tanto lugar pra cair cara Pô Kenzo Você ta viciado no trem hein bicho Nada só essa parte que agora eu fico meia hora Tá louco bicho Vocês estão viciado cara Esse aqui ia sair da primeira rampa quase Nossa! Tem que fazer essa curva aqui e cair lá em cima Nossa! Já tem um que já sumiu lá É o Marquinho Olha que cacete velho Caramba O Marquinho já ta lá na frente velho Vai 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 Não começa a curar não cara Pera ai Nossa! Que que sacanagem bicho Cara você quer ver que eu não peguei a porra do trem? Eu to agarrando aqui também Que sacanagem bicho O Marquinhos já está andando a segunda volta. Não está andando aqui ainda. Está na sofrência aqui ainda. Não tem jeito de subir por aqui. Nossa! O salto foi da hora aqui. Não dá para acertar. Não dá para roubar não. O que eu fiz aqui? Muito ruim. E morreu. Está preso também, Marquinhos? Oi? Já? Eu estou vivo ainda. Quase que eu vou de prima ali, cara. Ele faleceu. O Esclen está ali, olha. Eita, aquela hora. Caramba. Vou ficar esperto aqui, que eu custei para subir aqui, cara. Ainda bem que eu peguei o checkpoint ali, quase que eu não pego ele. O Marquinhos já está lá no final, já chegou lá já, velho. Não. Agora que eu estou na segunda volta, é três, hein? Não é não. Eu estou na primeira volta. É três voltas? São três voltas. Vai. 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 tá vindo aqui que é uma faz meia hora não sobe lá de jeito nenhum moto pega velocidade vai rômer vai rô nossa que que é isso caramba você é muito ruim e eu acho que ele vai ficar é uma vez que nós só foi de prima o que cara eu já peguei que o assa Uau! Caramba! Aqui, Kenza. Oh, Wesley, tenta pular aqui, mais na frente da rampa. Viu? Ela tá aqui? É, eu tô conseguindo aqui. Isso, tenta pular na frente dela. Até que eu tô indo bem, cara. Mas o Marquinho não tá errando nada, velho. Ah, não. Tô, não. Ah, o que é isso? Vocês que estão errando também. Pois é, mãe. Eu tô indo bem, cara. Consegui completar uma volta. Nossa, o que é isso? Ah, o cara morre. Ah, o que é isso? O cara morreu. Tá morrendo no pé da rampa aqui também, ó. Ah, o Marquinho já terminou, já. O Marquinho tá viciado, não, né? Que aí, não. Essa aí eu já fiz ela, cara. Essa aí, essa aí pra mim foi... Essa parte com o Wesley tá aí, cara. Eu já sofri demais nesse trem, cara. Nossa. O Marquinho tá viciado demais, hein? Foi rapidinho demais. E aí, olha só. E aí, olha só. O que é isso, cara? Olha aqui onde é que eu vim parar. Caí no lugar errado aqui. Ah, o que é isso, cara? Olha aqui onde é que eu vim parar. Ah, terminei. Até que enfim. Tá louco. Pô, a moto do Wesley tá bonita, olha, bicho. Ah, a minha tava assim, cara. Que moto que é essa, Wesley? É Carbon. Ah, cara, você tem que ir com a Akuma, bicho. É por isso que você não tá conseguindo. A Akuma é melhor, bicho. Pra... Pra pular assim. E último. Nossa. É isso aí, galera. Se gostou, deixa aquele like no vídeo aí. Não se esqueça de inscrever no canal. E até a próxima corridinha. Valeu! Simpsons Game World.